JD da Mídia, o Homem da Mídia We might as well be lovers on the show Eu conheci uma americana lá na rockejada Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outra, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim, ela dizia assim We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show Alô, tá, 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 show Tamo junto, laqueiro Meu parceiro é o Univun Design Bora instalar do arte, meu patrão Papá J.D. da Mídia O Homem da Mídia O Homem da Mídia É nozinho pra tocar no parede É nozinho pra tocar no parede É repertório novo, viu? Dois O Homem da Mídia O Homem da Mídia O Homem da Mídia Fazer um rachachá, dançando o paredão Ela quer dançar My light in the beautiful sea I chose to be happy You and I, you and I We're like diamonds in the sky My light in the beautiful sea I chose to be happy You and I, you and I So shine bright tonight My light in the sky, you and I We're beautiful like diamonds in the sky Eye to eye, so alive We're beautiful like diamonds in the sky Elosilvida, ou seja, sou eu Fizeiro Kairi, solutão da mídia Galegui da mídia Olha que eu cheguei no piseiro Doido pra cestar Com uísque e Red Bull pra galera endoidar A novinha me chamou pra fazer o rachachá No som do paredão Ela quer dançar Olha que eu cheguei no piseiro Doido doido pra cestar Com uísque e Red Bull pra galera endoidar A novinha me chamou pra fazer o rachachá No som do paredão Ela quer dançar My light in the beautiful sea I chose to be happy You and I, you and I We're like diamonds in the sky My light in the beautiful sea I chose to be happy You and I, you and I You and I So shine bright Tonight, you and I We're beautiful like diamonds in the sky Eye to eye, so alive We're beautiful like diamonds in the sky Alô Lucas Araújo E Igor Sález Cedês JT da Mídia O Homem da Mídia JT da Mídia O Homem da Mídia Só me larga do meu pé Sem pra que tu me quer Comigo não rola mais Eu quero dar um tempo sim Ficar longe de mim Ver se me deixa em paz Toda hora me ligando Vigiando, me cercando Dizem curte que tudo acabou Quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu cio me tirou Deixa de tá me ligando Vigiando, me cercando Dizem curte que tudo acabou Quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Dizem curte que seu cio me tirou Até o tempo vai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Se tem eu tô que tô Daquele jeito no clima Até o tempo sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Mas o que eu tiver é a fim Tô me larga do meu pé Cê tá com que tu me quer Comigo não rola mais Quero dar um tempo sim Ficar longe de mim Ver se me deixa em paz Toda hora me ligando Vigiando, me cercando Dizem curte que tudo acabou Quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu cio me tirou Deixa de tá me ligando Vigiando, me cercando Dizem curte que tudo acabou Quero a minha liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu cio me tirou Até o tempo vai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Se tem eu tô que tô Daquele jeito no clima Até o tempo sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Mas o que eu tiver é a fim E aí Prazer E aí E aí Se inscreva no canal